Durante este mês você tem acompanhado aqui na NBR reportagens e entrevistas sobre as conquistas dos últimos anos e os principais desafios enfrentados por nós, mulheres. Hoje você vai ver que o aumento da participação feminina na vida econômica do país é maior a cada dia. Elas investem no empreendedorismo, buscam carreiras mais sólidas e a independência financeira. A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência tem trabalhado para capacitar essas verdadeiras guerreiras. Francisca já foi doméstica, hoje é artesã. Fez curso para ser empreendedora e a partir do projeto Mais Cultura do Pronaf se tornou professora de artesanato. E o sonho de fabricar bonecas virou realidade. Francisca é uma empreendedora individual. Você passa a ser uma pessoa assegurada, né? Você ficar trabalhando informalmente, você não tem garantia de nada. Ser empreendedora individual é algo que você já é um grande passo na vida de quem está começando, sabe? Francisca é uma das 7 milhões de mulheres empreendedoras no país. A participação delas no empreendedorismo brasileiro cresce a cada ano, inclusive em áreas que eram restritas aos homens, como, por exemplo, a construção civil. O Programa Nacional de Qualificação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República é responsável pela formação de mulheres. Hoje, elas representam mais de 50% daqueles que se beneficiaram do Programa Nacional de Qualificação. Essa é uma área forte da Secretaria de Política para as Mulheres, que diz respeito à autonomia econômica das mulheres e à inclusão das mulheres no mercado de trabalho, com maior qualificação e mais igualdade nos salários. O SEBRAE também tem ajudado as mulheres a se estabelecerem no mercado formal de trabalho. Em 2011, mais de 580 mil mulheres buscaram orientação aqui. E no ano seguinte, esse número passou para 853 mil. E hoje, de cada 100 empreendedores individuais, 45 são mulheres. A participação da mulher no mercado de trabalho é crescente em todas as posições desse mercado. E como empreendedora também ela cresce. E ela tem uma abordagem mais preocupada com qualidade, com resultado.